Willis, Mestre Alga aí, o professor Garcia Portela aí preparado aí para trazer uma moda aí para vocês aí que estão curtindo aí, segue aí o Mestre Alga aí nas redes sociais, então desejar um agradecimento, aquele abraço a todos e vamos apresentar aí nessa sonera aí uma moda aí para vocês que é, Fandango no Paraná, uma vaneira no rebico e no baixo, todo mundo só vai o arzinho desse jeito aqui. Fandango no Paraná 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 Fandango no Paraná